Música O programa Saber Direito desta semana é com o professor José Humberto Abraão Meireles. O curso é sobre indenização por acidente de trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.just.br Uma boa vinda a todos os telespectadores. Eu sou o professor José Humberto Abraão Meireles, advogado, professor de algumas universidades e cursos preparatórios do concurso público. Nós estaremos hoje aqui no programa Saber Direito para tratarmos de um dos assuntos que mais assolam trabalhadores no país, a questão de acidente do trabalho. Não é à toa que o número maior de acidentes tem ocorrido a cada ano no Brasil. E por esta razão, esta disciplina, acidente do trabalho, como ramo do direito material e do direito processual também, porque nós temos aspectos processuais a serem albergados aqui em nosso tema, demandam um trabalho e uma observação com um pouco mais de esmero. Então nós vamos começar o estudo da temática sobre acidente do trabalho pela questão do aspecto processual. Esse aspecto processual, ele é extremamente importante para aqueles que desejam atuar na área trabalhista de modo geral. Essas ações que nós vamos enfrentar, elas encontram foco na competência da seara processual do direito do trabalho. Nem sempre foi assim. Nós tivemos aí uma mudança de competência no final de 2004, no começo de 2005, com a implantação da Emenda Constitucional nº 45, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho. A ampliação da competência material de uma Justiça que passou desde então, de 2005 para cá, a fazer jus ao seu nome. Antes, a Justiça do Trabalho era mero órgão do poder judiciário, mas que julgava apenas causas relativas a questões afeitas ao emprego. Quando eu digo relações de emprego, apenas lides concernentes entre empregados e empregadores. E aqui no Brasil, nós sabemos que é empregado todo aquele trabalhador que reúne concomitantemente cinco elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Quais são esses elementos fáticos jurídicos da relação de emprego? Nós temos a pessoa física para ser empregado no Brasil, evidentemente que o trabalhador necessariamente tem que ser pessoa física. Você não verá pessoas jurídicas empregadas no Brasil. Muito embora nós encontremos aí situações de fraude aplicadas à legislação do trabalho, envolvendo um fenômeno conhecido como pejotização. Quando o empregado, ele é dispensado pelo empregador e forçado a abrir uma pessoa jurídica, firma, individual no seu nome, e aí o empregador acaba celebrando um contrato empresarial com esta pessoa jurídica no intuito de camuflar verdadeira legislação trabalhista. Evidente que isso enseja situações de nulidade e pode configurar existência de relação de emprego. Muito bem. Além da pessoa física, destacam-se a pessoalidade, evidentemente. Destaca-se também a questão da onerosidade. Ninguém trabalha de graça, mas quando eu falo em onerosidade, eu tenho que lembrar de ambas as dimensões, tanto a objetiva quanto a subjetiva. A objetiva é aquelas que todas as pessoas conhecem e gostam, que é a parte da percepção do salário e das remunerações. A subjetiva, por sua vez, é o ânimos de vontade de emprego. E nesta vontade de exercer a relação de emprego, nós temos situações aí que impedem, por exemplo, em muitas situações, a existência de vínculo empregatício entre cônjuges, por exemplo. São situações raras, né? Porque quem é casado, por exemplo, não tem vínculo de emprego, mas a vontade era de estar casado. É o que nós denominamos de ânimos contraende matrimonial, não é? E não de ânimos contraende empregatício. Muito bem, além da onerosidade, pessoalidade, pessoa física, nós temos aí a existência da não-eventualidade, porque é empregado todo aquele que trabalha de forma não-eventual. Se um determinado empregado está trabalhando cotidianamente ou está trabalhando em alguns dias da semana para um determinado empregador, de modo que ele o faz essa mesma jornada durante toda a semana, então ele trabalha de forma não-eventual ao mesmo empregador. Da mesma forma, nós temos o último elemento fático-jurídico, a subordinação, que é destaque, uma vez que é uma subordinação objetiva, cujo vínculo obrigacional se estabelece entre empregado e empregador. O empregador passa os comandos diretivos da prestação de serviço, e o empregado cumpre de acordo com o que foi estabelecido no contrato de trabalho. Esta é a figura do empregado, que antes era julgado, que continua sendo julgado pela Justiça do Trabalho. Hoje, com a ampliação da competência da Seara Trabalhista, a Justiça do Trabalho deixou de julgar apenas causas afeitas à relação de emprego, mas passou a julgar toda e qualquer relação de trabalho lato senso, seja dos trabalhadores avulsos, seja de trabalhadores autônomos, que falecem o requisito exatamente da subordinação, seja do trabalhador eventual, que falece o requisito da não-eventualidade, seja de prestadores de serviço, seja de trabalhadores de N formas possíveis. Nós temos aqui uma série, uma gama de trabalhadores que entraram na competência da Justiça do Trabalho por sua ampliação da competência. Evidentemente que a Justiça do Trabalho, passando a fazer jus ao seu nome, julgando todas as causas afeitas às relações de trabalho, ela também acabou obergando uma série de situações de direito material que atraiu a sua competência, entre elas a questão do acidente do trabalho. Então, o acidente do trabalho passou a ser competência da Justiça do Trabalho, principalmente as ações que versavam sobre indenizações por danos materiais, por danos morais e danos estéticos em decorrência deste acidente ocasionado. Muito bem. E com esta ampliação da competência, nós tivemos um destaque importante, que é a questão de processos que estavam em curso perante a Justiça comum. Esses processos trabalhistas que tramitavam, aliás, esses processos cíveis sobre a acidente do trabalho, que tramitavam perante a Justiça comum até o advento da Emenda Constitucional 45, precisaram ser remetidos para a Justiça do Trabalho. Eles foram reenviados para a Justiça do Trabalho. Mas, professor, é muito estranho um processo que está tramitando perante um órgão do Poder Judiciário ser remetido a outro. Isto é normal? Isto é comum? Não, isso não é comum. Porque a regra de fixação da competência é feita com base no artigo 87 do Código de Processo Civil, que é o que nós chamamos simplesmente de perpetuácio jurisdicciones. A competência de uma determinada ação, ela é fixada no momento em que a ação é proposta. Portanto, se no momento o acidente do trabalho ocorreu e a ação foi proposta perante a Justiça Cível, em tese, deveria ser a Justiça Cível que seria competente para processar e julgar esta matéria. Mas não foi este o posicionamento dos tribunais. Outros tribunais, então, entenderam que os processos que estavam em curso perante a Justiça Comum e que não haviam sido sentenciados, deveriam ser remetidos para a seara trabalhista. Professor, o senhor está falando sobre processos que não haviam sido sentenciados. Por que isto? Olha, isto foi uma opção dos tribunais do país. Quando se pensou em remeter para a Justiça do Trabalho os processos que envolviam ações acidentárias, que era a competência da Justiça Comum e foi para a Justiça do Trabalho, pensou-se em fazer uma cisão entre os processos que estavam em curso perante o Poder Judiciário. Aqueles que não haviam sido sentenciados, então, seriam remetidos para a Justiça do Trabalho. As novas ações que, porventura, viessem a ser ajuizadas, deveriam ser ajuizadas perante a Justiça do Trabalho. Mas, as ações acidentárias que já houvessem sido sentenciadas perante a Justiça Comum, essas deveriam permanecer, então, na Justiça Comum. De modo que o STJ acabou editando uma súmula sobre o assunto, que é a súmula 367, que reza o seguinte, competência vinculante, processos já sentenciados. A competência estabelecida pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004 não alcança os processos já sentenciados. Na época, quando se editou a súmula 367, no ano de 2008, trouxe uma série de dúvidas e confusões por parte de muitos operadores do direito. Vocês vão encontrar essas dúvidas, essa cisânia doutrinária, em função, propriamente dita, do artigo 87 do Código de Processo Civil, que determina que a competência é fixada no momento em que a ação é proposta. Então, quando eu propunho uma ação no determinado órgão do Poder Judiciário, a regra geral é de que este processo, em função da perpetuácio jurisdicciones, corra, tramite, perante o local onde esta ação foi proposta, e não que ela mude de lugar. Mas, com o advento da Emenda Constitucional nº 45, os tribunais entenderam que, no caso das ações acidentárias, as ações que estavam tramitando perante a Justiça Comum, deveriam ser remetidas para a Justiça do Trabalho, exceto aquelas que já tinham sido sentenciadas no seu mérito. Quando eu falo sentenciadas no seu mérito, decisão de primeiro grau de jurisdição, não qualquer decisão, como uma decisão interlocutória ou mero despacho, mas verdadeira sentença de mérito, que implicava em alguma das situações descritas no artigo 267 ou 269 do Código de Processo Civil. Então, nós tivemos aqui uma modificação da situação de competência material. Se bem que esta ressalva de modificação dos processos de competência material, ela está prevista também na segunda parte do artigo 87 do Código de Processo Civil, que reza o seguinte, são irrelevantes as modificações do Estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia. Então, nós tivemos aí uma alteração de competência em função da matéria. Antes, ações que faziam parte da Justiça comum passaram a fazer parte da Justiça do Trabalho, uma vez que a Emenda Constitucional 45 modificou o artigo 114 da Constituição Federal e passou a prever a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações acidentárias. Isso foi bastante interessante porque, e as pessoas, principalmente os trabalhadores, vibraram muito porque já é de praxe e já é do conhecimento geral que a Justiça do Trabalho, principalmente o processo trabalhista, por ser um processo extremamente célebre, traz bastante benefícios para aqueles que buscam o acesso ao poder judiciário. É muito importante nós termos um processo célebre e o processo ser considerado um meio para se alcançar o bem da vida. Neste caso, as indenizações decorrentes do acidente do trabalho. Muito bem. Então, nós tivemos aí o artigo 87 da competência do Código de Processo Civil, a edição da súmula 367 do STJ e a ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Muito embora a matéria já estivesse prevista em lei, muito embora a matéria já estivesse sumulada, nós enfrentamos uma série de dificuldades em nível de tribunais, porque, ainda assim, a jurisprudência acabou sendo vacilante para enfrentar o tema. E, neste sentido, acabou obrigando o Supremo Tribunal Federal, num determinado momento, a editar uma súmula vinculante sobre o assunto, estabelecendo de vez a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações que envolvessem acidente do trabalho. E, nesse sentido, o Supremo acabou editando a súmula vinculante número 22, que reza exatamente o seguinte, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes do acidente do trabalho, propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau, quando da promulgação da Emenda Constitucional 45. Então, o que a súmula vinculante fez, número 22, foi exatamente respaldar o entendimento do STJ. Processo que foi sentenciado não pode ser remetido para a Justiça do Trabalho, ao passo que os processos que estão em curso poderão ser reenviados à Justiça do Trabalho. Isso trouxe algumas implicações do ponto de vista prático atualmente, porque os processos que continuaram na Justiça comum, em função de uma lentidão maior do processo civilista, em razão da celeridade processual do processo trabalhista, acabaram que nós temos processos ajuizados antes da Emenda Constitucional 45, que haviam sido sentenciados na Justiça comum e que estão em curso até hoje, ao passo que a grande maioria dos processos ajuizados na Justiça do Trabalho, nós já temos aí decisões transitadas em julgado, inclusive executadas. Professor, mas por que as pessoas estão buscando tanto acesso ao Poder Judiciário Trabalhista, procurando receber indenizações que envolvam a questão do acidente do trabalho? Bom, é porque é o seguinte, os valores em questão, eles atingem montantes vultuosos, exatamente em função do cálculo do pensionamento, exatamente em função do montante dos danos materiais e dos danos morais. A gente não pode pensar em uma espécie de indústria de valores relativos a danos materiais e danos morais, nesse caso, porque o acidente do trabalho provoca reflexos na vida pessoal do trabalhador de forma severa. É o sujeito que acaba perdendo um braço, que acaba perdendo uma perna, acaba ficando cego, acaba desenvolvendo uma doença profissional ou uma doença ocupacional, que vai impedi-lo de desenvolver o seu trabalho para o resto da vida, inclusive sustentar a sua família. Por isso que as indenizações atingem valores altos. E, neste caso, as pessoas partes acabam buscando mesmo a Justiça do Trabalho. Muito embora nós tenhamos ainda uma baixa carga de ações trabalhistas em função do número de acidentes ocorridos. As pessoas não costumam buscar a Justiça do Trabalho com tanto o respaldo quanto ainda temos os índices de acidentes que têm ocorrido no dia G. Muito embora o número de ações tenha aumentado, ainda assim há muitos empregados que sofrem acidente do trabalho e não ingressam com a reclamação trabalhista com medo de seus empregadores ou medo, efetivamente, de que não possam obter novo emprego no futuro. Mas isto é um desconhecimento dos direitos que os trabalhadores deveriam ter acesso e conhecê-lo. Então, é importante este nível de conhecimento porque isso, evidentemente, beneficia o trabalho das pessoas que estão lá prestando esse serviço, beneficia o trabalhador em si e gera a ele uma segurança jurídica para que ele possa ter uma garantia para o futuro se, eventualmente, ele sofrer alguma limitação na sua vida pessoal, uma limitação física em decorrência de um acidente do trabalho. Muito bem. Professor, então, a competência hoje já está previamente definida, que é da Justiça do Trabalho. Mas e depois que eu ajuizar a ação, como é que funciona a sistemática processual? Uma vez ingressada com a ação perante a Justiça do Trabalho, nós temos aí o trâmite legal, onde o reclamado será notificado, ele deverá comparecer a uma audiência. Mas quando eu me deparo com uma ação que envolve acidente do trabalho, não é possível aplicar a literalidade da CLT, que determina que as ações trabalhistas sejam realizadas em regra, em audiência única, porque nós temos o ajuizamento da ação e a realização de uma audiência. Inclusive, e nesta realização da audiência, no processo do trabalho, vigora um princípio que nós denominamos de princípio da concentração, onde a grande maioria dos atos processuais, em função da celeridade processual, devem se concentrar num único momento, que é o momento da audiência, inclusive a prolação de sentença. Porque a CLT determina que todos os atos processuais, praticamente, que nós temos em nível processual, sejam aplicados durante a audiência, inclusive a prolação de sentença, neste mesmo momento. Por isso, a audiência deveria ser una. Mas, no caso das ações acidentárias, não é possível fazer uma audiência una, porque haverá necessidade de realização de perícia, perícia médica e perícia de engenharia. É preciso determinar qual foi o grau de acidente que o empregado sofreu. O empregado perdeu um braço, uma perna, uma mão, um dedo, ficou doente, ele tem possibilidade de recuperação, ele tem possibilidade de voltar ao mercado de trabalho, ele pode trabalhar em outro ofício ou profissão, que não aquele que ele estava trabalhando. Então, por estes motivos e essas indagações, é necessário realizar uma perícia médica para se determinar qual a redução laboral, da capacidade laboral que este trabalhador sofreu. Esta redução da capacidade laboral, ela passa a ser indenizável na justiça do trabalho, como pensionamento através de indenização por danos materiais, sem prejuízo de eventuais danos morais, de eventuais danos estéticos, sem prejuízo do seguro de saúde que este trabalhador venha a sofrer. Além da perícia médica, nós temos a necessidade de a realização de outra perícia, que é a perícia de engenharia. Porque não basta constatar que ocorreu o acidente do trabalho em si. É preciso analisar se o empregador incorreu em culpa para a ocorrência do acidente do trabalho. Ou seja, o empregador foi culpado na ocorrência do acidente do trabalho. Então, a perícia de engenharia, ela acaba sendo importante para se determinar exatamente as circunstâncias do acidente. Se o empregador teve participação, se o empregador não ofereceu um equipamento de proteção individual adequado para a prestação de serviço, se o empregador foi negligente, se ele foi imperito, se ele foi imprudente, e que em função desta consequência, ocorreu o acidente então. Então, nós temos aí situação de perícia, tanto de engenharia, quanto de perícia médica. E por essa razão, nós temos que dar um prazo para que o perito realize a perícia, eu tenho que conceder um prazo para que as partes se manifestem acerca do objeto da perícia, para depois convocar uma audiência de instrução, realizar a instrução processual, e posteriormente, então, o juiz se convencendo do conjunto probatório, possa prolatar uma decisão judicial favorável ou desfavorável ao trabalhador acidentado. Mas a perícia acaba sendo imprescindível. Então, até agora, o que nós vimos sobre o acidente do trabalho foi exatamente isso. Olha, nós temos aqui, neste momento, a competência firmada da Justiça do Trabalho para processar e julgar quaisquer ações que envolvam indenizações por danos materiais, indenizações por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trabalho, nos termos da súmula vinculante, número 22, do Supremo Tribunal Federal, que respaldou o entendimento da súmula 367 do STJ. Só não foram remetidos para a Justiça do Trabalho as ações acidentais que já haviam sido sentenciadas antes da Emenda Constitucional nº 45. Todos os acidentes do trabalho posteriores à Emenda Constitucional e as ações que não haviam sido sentenciadas, então, foram remetidos para a Justiça do Trabalho. Muito bem, e aí, remetidos para a Justiça do Trabalho, não é possível seguir a CLT em função, da audiência UNA, em função da necessidade de realização de perícia necessariamente quando dá ocorrência de acidente de trabalho. Ocorrer o acidente de trabalho, da mesma forma que ocorre, por exemplo, com o pleito de adicional de insalubridade, com o pleito de adicional de periculosidade, haverá necessidade de se realizar prova pericial. E, por isso, a audiência deverá ser necessariamente suspensa e remarcada. Até agora foi o que nós vimos aí, então, nós vamos atender o pessoal e tirar as dúvidas dos telespectadores aí, nós já temos dúvidas aí em tela. Então, vamos lá. Olá, professor. Meu nome é Vitor e minha dúvida é pode o juiz exigir a antecipação dos honorários periciais nas ações por acidente de trabalho? Muito boa pergunta, Vitor. A gente faz um destaque que o processo trabalhista ele se difere do processo civil. Em que sentido? Exatamente na questão, num dos pontos que envolve a questão da antecipação dos honorários periciais. Lá na área civil, na área civil, o magistrado, ele tem a opção de determinar a antecipação dos honorários periciais ou, pelo menos, parte dos honorários periciais para a realização da perícia. Aqui, na seara processual trabalhista, em regra, isto não é possível. Não é possível se exigir a antecipação de honorários periciais em se tratando de perícia realizada na justiça do trabalho. Por que, professor? Diferentemente do processo civil, no processo do trabalho, eu não posso exigir esta antecipação dos honorários periciais. Por um único motivo. Lá no processo civil, por força do artigo 33, quem é que paga a perícia? Paga a perícia o autor da ação. Normalmente, quando tanto o autor e réu requerem uma perícia, o autor da ação vai pagar a perícia. Quando é o juiz que determina de ofício a perícia, o autor da ação também paga a perícia. Quando, exclusivamente, o réu requer uma perícia, acaba o réu pagando essa perícia. Então, nós já temos aí o ônus da despesa processual com relação a quem vai pagar esta perícia no processo civil. Se eu já sei quem vai pagar, não há problemas em se determinar a antecipação dos honorários periciais. Mas, no processo do trabalho, paga a perícia quem sucumbe no objeto da mesma. O que significa dizer isto? Paga a perícia quem perder a perícia. Se o perito constatar que houve acidente do trabalho, redução da capacidade laboral deste trabalhador e, consequentemente, culpa do empregador, então, o empregador vai acabar pagando esta perícia. Mas eu só posso saber quem vai pagar essa perícia depois de realizá-la. desta forma, torna-se impossível determinar aí a antecipação dos honorários periciais porque, até então, eu não sei quem perdeu, quem sucumbiu no objeto da perícia. Então, é preciso, num primeiro momento, realizar a perícia e, depois, definir quem é que vai pagar essa perícia. Então, não é possível fazer, tal qual no processo civil, o que a gente faz no processo de trabalho. Mas, no processo de trabalho, primeiro eu realizo a perícia, depois eu atribuo o valor e aí eu vou saber exatamente quem vai pagar e paga quem sucumbir em parte do objeto da perícia. Ué, professor, mas a sucumbência foi parcial no objeto da perícia. O reclamante falou que o empregador agiu com culpa gravíssima na ocorrência do acidente do trabalho. O empregador falou que não teve culpa. Na hora de sair o resultado da perícia, ficou provado que a culpa foi concorrente. Tanto o empregado quanto o empregador tiveram culpa na ocorrência do acidente do trabalho. E, nesse caso, quando há uma sucumbência recíproca no objeto da perícia, quem é que paga a perícia na assistência do trabalho? Se o empregador sucumbir o mínimo que seja no objeto da perícia, ele vai arcar com a integralidade do seu valor. Então, o empregador acaba pagando a perícia. Seja a perícia médica, seja a perícia de engenharia, ele acaba arcando com a despesa processual da realização desta perícia. É exatamente por isso que não pode o juiz do trabalho determinar a antecipação dos honorários periciais nesses casos. Como ele pode determinar a antecipação dos honorários se ele não sabe quem vai perder no objeto da perícia? Isso está impossível. Então, não tem como isso acontecer. Espera aí, professor. Então, está ótimo. O empregador, então, o juiz, então, não pode determinar a antecipação dos honorários periciais. Mas e se, porventura, simplesmente, no exercício da função judicante, o juiz do trabalho decidir, simplesmente, por conta própria, determinar que o empregador antecipe os honorários periciais? Nesta situação, nós vamos ter uma situação específica onde o magistrado trabalhista está violando o direito líquido e certo da parte. Porque paga a perícia quem sucumbir no objeto da mesma. Isso está descrito no artigo 790-B da CLT, que reza o seguinte, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão do objeto da perícia, salvo se beneficiarem da justiça gratuita. Ou seja, não tem como ele determinar. Se ele determinou, aí nós vamos ter que fazer uma coisa, porque o juiz do trabalho está violando, então, o direito líquido e certo desta parte. Esta parte, então, com o seu direito líquido e certo violado, por se tratar de uma decisão interlocutória. E no processo do trabalho, nós sabemos que vigora um princípio que confere muita celeridade ao processo do trabalho, que é o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Decisões de cunho processual, que não interferem no mérito, elas são irrecorríveis de caráter imediato. Então, contra essas decisões, não cabem recursos na justiça do trabalho. Mas é possível a parte que está se sentindo prejudicada, que teve o seu direito líquido e certo violado, que vai ter que antecipar os honorários periciais, é possível esta parte, então, simplesmente impetrar mandado de segurança perante o Tribunal Regional do Trabalho, não é? Onde a autoridade coatora está vinculada. Então, se por exemplo, antecipação dos honorários periciais determinados pelo juiz do trabalho da décima região, Brasília, por exemplo, neste caso, o mandado de segurança deverá ser interposto contra o ato do juiz perante o Tribunal Regional do Trabalho da décima região. E impetrado o mandado de segurança nesta situação, nós, evidentemente que o tribunal vai derrubar a cobrança dos honorários periciais e vai mandar realizar a perícia, independentemente da antecipação desses honorários. Neste sentido, inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho acabou editando uma orientação jurisprudencial sobre o assunto. E ele acabou editando a orientação jurisprudencial 98 da SDI, da SDI 2 do TST. A OJ 98 que reza o seguinte, mandado de segurança cabível para atacar exigência de depósito prévio dos honorários periciais. É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio de honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível mandado de segurança, visando a realização de perícia, independentemente de depósito. Então, acaba que o tribunal concede, com base na OJ 98 da SDI 2 do TST, decisão judicial favorável à parte para que se realize a perícia, independentemente de antecipação dos honorários periciais. Porque isso pode ser penoso. Mesmo para o empregador, nesses casos, às vezes antecipar os honorários periciais pode trazer uma despesa processual considerável. Muitas vezes, perícia que envolve acidente do trabalho não é uma perícia barata. Por que não é uma perícia barata? Porque a circunstância do acidente envolve análise técnica de maquinário. Então, muitas das vezes, o perito, que é um técnico especializado, mas ele vai precisar de auxílio de informações técnicas ainda maiores, e isso implica num custo maior da realização da perícia. Muito bem. Professor, mas em nenhuma hipótese nós podemos ter antecipação de honorários periciais na Justiça do Trabalho? Não, nós temos circunstâncias onde se admite antecipação dos honorários periciais, mas apenas nas causas trabalhistas que envolvam aquelas relações de trabalho lato senso, não nas causas que envolvam relação de emprego. Causas que envolvam relação de trabalho lato senso é aquelas que falecem quaisquer dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Às vezes para um autônomo, às vezes para um representante comercial, às vezes para um trabalhador eventual. Nesses casos, se houver necessidade de realização de perícia, aí sim é possível exigir a antecipação dos honorários periciais. Bom, a bem da verdade, a Justiça do Trabalho não estava preparada, certamente em nível de processo, porque a nossa CLT data da década de 40, para receber tantas ações assim como a Justiça do Trabalho recebeu com ampliação da Emenda Constitucional 45, que introduziu o artigo 114 da Constituição Federal. A estrutura física estava pronta, mas nós não tínhamos uma legislação própria para receber em nível de processo essa grande ampliação da competência da Justiça Material. O que obrigou o Tribunal Superior do Trabalho a editar inúmeras orientações jurisprudenciais e súmulas sobre as temáticas de competência, sobre julgados e regras processualísticas de competência da Justiça do Trabalho. Inclusive, o TST se viu obrigado a editar a Instrução Normativa 27. Essa Instrução Normativa 27, que é composta simplesmente de sete artigos, são sete artigos muito simples, tratando sobre regras de processualística, sobre pagamento de honorários periciais, sobre a possibilidade de antecipação ou não. E a Instrução Normativa 27, que é aplicável até hoje, determina que estes honorários periciais poderão ser pagos antecipadamente apenas nas causas que envolvam relações de trabalho lato senso. Agora, causas trabalhistas que envolvam relação de emprego, causas trabalhistas que envolvam acidente do trabalho, não é possível se falar em antecipação dos honorários periciais. Muito embora, até hoje, nós temos vários juízes do trabalho determinando antecipação de honorários periciais, o que não é correto. O que não é correto e poderia a parte simplesmente se inconformar e interpor o mandado de segurança contra esta decisão judicial. E o que reza, professora, a Instrução Normativa 27 do TST de 2005? Ela tem um artigo sexto, que reza o seguinte, os honorários periciais serão suportados pela parte sucumbente na pretensão do objeto à perícia, salvo se beneficiários da justiça gratuita. Repetindo o artigo 790B, mas tem o parágrafo único, faculta-se ao juiz, em relação à perícia, exigir depósito prévio dos honorários, ressalvadas as lides decorrentes da relação de emprego. E aí, quando eu estou falando em antecipar os honorários periciais, apenas nas lides que envolvem relações de trabalho lato senso. Porque nas relações de emprego, eu vou ter necessariamente, tá, que realizar a perícia primeiro, para depois determinar quem é que vai pagar essa perícia, para saber quem foi condenado no objeto da perícia. Perfeito. Até aí, professor, eu já entendi sobre a questão da perícia como um todo. Mas ainda pairam dúvidas, porque muitos trabalhadores, professor, são beneficiários da justiça gratuita. E sendo beneficiários da justiça gratuita, nós temos aí, como beneficiários da justiça gratuita, a União pagando esta perícia. É, porque se o trabalhador não tem condições de arcar com as custas do processo e ele é considerado beneficiário da justiça gratuita, o que é o beneficiário da justiça gratuita? É aquele que percebe menos que o dobro do mínimo legal ou que não tenha condições de manter o processo sem prejuízo do próprio sustento. Nesse caso, a União acaba pagando a realização da perícia. Quando a parte que sucumbiu no objeto da perícia for beneficiário da justiça gratuita. Agora, normalmente, se ficar aprovado qualquer grau de culpa, o mínimo que seja da empresa, e via de regra, é muito difícil, apesar de possível, uma empresa, um reclamado ser beneficiário da justiça gratuita, acaba que o reclamado paga o objeto desta perícia. Muito bem. Fazendo apenas um breve resumo aqui sobre tudo que nós vimos na aula de hoje até agora, primeira questão, afeita a competência. Vimos aí que a competência da justiça do trabalho para processar e julgar ações afeitas com relação à indenização por danos materiais, morais, estéticos, decorrentes de acidente da justiça do trabalho. Toda a ação acidentária que ocorreu hoje, desde 2005 para cá, é competência da justiça do trabalho. Os acidentes do trabalho, as ações que já haviam sido ajuizadas anteriores a 2005, elas foram remetidas para a justiça do trabalho quando não sentenciadas. Se foram sentenciadas, em primeiro grau, com sentença de mérito, permaneceram perante a justiça comum. Muito bem. Isto respeitando a súmula número 22 do Supremo Tribunal Federal. Com relação aos honorários periciais, paga os honorários periciais, simplesmente quem sucumbe no objeto da perícia. E, neste caso, se porventura o magistrado trabalhista exigir a antecipação dos honorários periciais, cabe contra o ato do juiz a impetração de mandado de segurança, porque decisão que na justiça do trabalho determina a antecipação de honorários periciais, nesses casos, viola direito líquido e certo. Então, nessas hipóteses, pode o impetrante simplesmente ajuizar a mandado de segurança, uma vez que não cabem decisões, não cabem recursos em caráter imediato, contra decisões interlocutórias prolatadas na justiça do trabalho. Bom, mas o pessoal ainda tem dúvidas com relação ao tema, e aí nós já vamos chamar, então, a segunda pergunta. Oi, professor, meu nome é Flávio. Eu queria saber se é possível discutir valores referentes ao quanto indenizatório em sede de recursos de natureza extraordinária. Muito bem. Bom, depois de realizada a instrução processual, nós passamos aí ao momento da decisão judicial, onde o juiz prolata decisão judicial. E, evidentemente, que as partes, quando estão inconformadas com a decisão judicial, elas tendem a recorrer para as instâncias superiores, para o Tribunal Regional do Trabalho, e em recursos de matéria de natureza extraordinária, seja para o TST, através de um recurso de revista, seja para o Supremo Tribunal Federal, através de um recurso extraordinário. Nestas circunstâncias, nós passamos a ter uma dificuldade importante nos recursos de natureza extraordinária, porque lá, quando eu recorro para o Tribunal Superior do Trabalho, para o Supremo Tribunal Federal, a súmula do TST 126, ela determina que não se pode discutir matéria concernente a fato e matéria concernente a prova em recursos de natureza extraordinária. Então, quando eu recorro ao Tribunal Superior do Trabalho, eu não posso discutir essas matérias perante o TST, eu não posso discutir essas matérias em tese perante o Supremo Tribunal Federal, porque matérias relativas a fatos e provas só podem ser discutidas mediante recurso do âmbito de recorribilidade ordinária. Ou seja, eu discuto matéria fática até o Tribunal Regional do Trabalho. Agora, recursos de natureza extraordinária para o TST e para o Supremo, eu não poderia discutir. O problema do quântum suscita dúvidas, porque, muito embora eu não possa discutir fatos e provas em recursos de natureza extraordinária, nós temos várias decisões do Tribunal Superior do Trabalho diminuindo ou majorando valores decorrentes de indenização por danos materiais e danos morais decorrentes de acidente de trabalho. Mas, professor, como é que eu posso discutir valores, quanto indenizatório, para mais ou para menos, em recursos de natureza extraordinária, se eu não posso analisar a fato e prova? Eu preciso analisar uma prova para saber se, efetivamente, o grau de redução da capacidade laboral foi aquela. Eu preciso analisar uma prova para saber o quanto que... qual foi a gravidade da lesão que esse trabalhador sofreu, o quanto que ele ainda vai sofrer em função dessa lesão, quais foram as circunstâncias do acidente, qual foi o grau de culpa do empregador, e para saber exatamente o caráter pedagógico da medida. Como é que o TST faz para simplesmente avaliar valores, majorá-los ou reduzi-los, neste caso em que eu não posso analisar fatos e provas? Bom, o Tribunal Superior do Trabalho ainda mantém a aplicação da súmula 126. Evidentemente, não podemos analisar fatos e provas. Mas o TST também entende que, quando se faz análise de valores, em função do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade que está previsto em lei, seria matéria de direito. Então, para evitar violação da razoabilidade, empregar valores justos a título de indenização por danos materiais e danos morais, de modo que evite um enriquecimento sem causa de um determinado trabalhador. De modo que a medida da indenização por danos morais atinja o seu caráter pedagógico para o empregador que teve culpa na ocorrência do acidente. Então, nesses casos, o TST vem sim aplicando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, alegando violação de lei para simplesmente modificar o quanto o indenizatório em sede de recursos de natureza extraordinária. Sem se analisar fatos e provas. O que, a meu ver, acaba sendo muito difícil, porque você não tem como ser razoável na hora de fixar um quanto o indenizatório sem analisar fatos e provas. Isso não seria possível. Muito embora seja meu pensamento, não reflete o pensamento dos tribunais. Eu tenho que deixar bem claro isso com os senhores que estão assistindo em casa. Professor, esses aspectos que o senhor está abordando em nível de processo para as ações acidentárias, nós temos outros aspectos além desses a serem abordados? Temos sim. Nós temos um aspecto muito importante que é a inversão do ônus da prova. Vocês sabem muito bem que no processo do trabalho, nós temos uma incidência muito maior da teoria da carga dinâmica ou da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Quando eu vou lá no processo civil e eu pego um dispositivo do processo civil, do artigo 333, para analisá-lo, eu encontro lá o seguinte, olha, ônus da prova de fato constitutivo incumbe ao autor. Fatos impeditivos, negativos ou extintivos incumbe ao réu. Então, o ônus da prova já está previamente distribuído. Eu sei o que eu tenho que provar se eu for autor, eu sei o que eu tenho que provar se for réu. No processo do trabalho não funciona assim. No processo do trabalho funciona. Olha, o ônus da prova recai principalmente sobre a parte que melhor tem condição de se desincumbir desse ônus probatório. Então, nós temos essa situação, nós observamos muito essa situação na justiça do trabalho com relação, inclusive, à edição de súmulas, como a 338, sobre jornada de trabalho. Se o empregador chega lá, se o empregado chega para bater o ponto, o registro de ponto, ele entra com a justiça do trabalho pedindo hora extra. Para empresas que têm 10 ou menos empregados, o ônus da prova é do empregado, de provar que ele fez horas extras. Agora, se a empresa conta com mais de 10 empregados, então, o ônus da prova, nesse caso, recai sobre o empregador. Por quê? Porque ele tem controle disso. Ele tem um cartão de ponto, onde o trabalhador foi lá e passou o ponto, na entrada, na hora do almoço, na hora de voltar para o serviço, e depois, na hora de ir embora para casa. Passou o ponto, então, o empregador tem acesso a essas fichas de controle de ponto, o empregador tem que apresentar esse controle de ponto perante a justiça do trabalho. Se não apresentar, evidentemente que ele acaba sendo condenado a pagar horas extras e seus reflexos ao trabalhador. Da mesma forma que acontece com as horas extras, acontece com a situação que envolve acidente do trabalho. Porque aqui, muitas das vezes, muitas das vezes mesmo, os trabalhadores trabalham em situações de risco. E quando o trabalhador trabalha em uma situação de risco, a teoria adotada não é se provar a culpa do empregador. Porque, via de regra, o trabalhador em acidente de trabalho tem que provar a culpa do empregador, que é o que nós chamamos de teoria da responsabilidade subjetiva. Agora, nós temos trabalhadores que trabalham em situações de risco extremo. Quando o trabalhador trabalha em uma profissão que envolve riscos para a sua saúde, riscos para a sua vida, então, nós adotamos a teoria da responsabilidade objetiva. Quando a atividade de risco implica risco para a saúde de outra, e no caso do trabalhador, então, o ônus da prova se inverte e vai recair ao empregador. Pelo fato do ônus da prova recair ao empregador, a estrutura da audiência sofre modificação. Porque é o empregador que tem que provar que ele não teve culpa alguma na ocorrência do acidente. Aliás, o empregador vai ter que provar, inclusive, que a culpa foi exclusiva do empregado, para que ele não seja responsabilizado. É a adoção da tese da teoria da responsabilidade objetiva. Então, quando a gente chega em uma audiência da Justiça do Trabalho, a gente se depara com a seguinte situação. Primeiro, colhe-se o depoimento das partes. Primeiro do reclamante e depois do reclamado. E depois passa-se ao etivo das testemunhas. Primeiro as testemunhas do reclamante e depois as testemunhas do reclamado. Mas, neste caso específico, em se tratando de acidente do trabalho em atividade de risco, pode o magistrado, em função do ônus da prova, recair exclusivamente sobre o empregador e inverter a ordem da audiência? De modo que, chegou na audiência, em vez de ouvir o reclamante primeiro e depois o reclamado, vamos ouvir primeiro o reclamado e depois o reclamante, no depoimento das partes. Na hora de ouvir as testemunhas, vamos ouvir primeiro as testemunhas arroladas pelo reclamado e depois as testemunhas arroladas pelo reclamante. Então, há uma inversão da ordem de realização dos atos processuais em audiência. Por esta razão, é um aspecto processual bastante específico quando ocorre acidente do trabalho em atividade de risco. Então, se eu estiver diante de uma atividade de risco, eu tenho inversão desta ordem procedimental. Mas, o magistrado não é obrigado a observar esta inversão da ordem procedimental. A justiça do trabalho, o processo do trabalho, é um processo extremamente celere e informal, onde a grande maioria dos atos processuais são praticados na forma oral, porque vigora o princípio da oralidade dentro do processo do trabalho. Diante desta circunstância, de um processo informal, não seria lógico exigir que o magistrado inverta a ordem procedimental nesses casos ou não, sendo uma faculdade do magistrado conduzir a audiência da forma que lhe permita alcançar o melhor resultado na hora da realização processual. Bom, esses foram os aspectos mais importantes, inclusive, nessa inversão do ônus da prova, com relação ao acidente de trabalho, no ano de 2007, nós tivemos aí a primeira jornada de direito material do trabalho realizada em Brasília, onde vários operadores do direito, entre magistrados, entre advogados, entre membros do Ministério Público, entre operadores de direito e sociedade, se reuniram para discutir os temas mais polêmicos afeitas às questões do dia a dia relacionadas ao trabalho. E, entre elas, eles acabaram editando um enunciado, que foi o enunciado 41 da primeira jornada de direito material do trabalho que reza o seguinte, responsabilidade civil, acidente do trabalho, ônus da prova. Cabe a inversão do ônus da prova em favor das vítimas nas ações por acidente do trabalho. Muito embora a primeira jornada de direito material do trabalho esteja falando em inversão do ônus da prova para vítimas de acidente de trabalho, em qualquer relação, em qualquer ação acidentária, não é isto que tem prevalecido em nossos tribunais. Hoje, prevalece em nossos tribunais o entendimento de que, quando eu tenho um acidente do trabalho, o empregado tem que provar a culpa do empregador no acidente. Quando ele tem que provar a culpa do empregador do acidente, é a adoção da teoria da responsabilidade subjetiva. Então, nesta hipótese, nós não teremos inversão das ordens procedimentais. Quando eu tenho que provar a culpa do empregador, então, a audiência segue o seu curso normal, sem inversão da ordem procedimental. Agora, em se tratando de atividade de risco, aí eu posso invocar realmente o enunciado 41, item 1 aí, da primeira jornada de direito material do trabalho, que foi realizada no ano de 2007, em Brasília. E, neste sentido, é possível inverter a ordem procedimental e simplesmente colher primeiro o depoimento do reclamado, depois do depoimento do reclamante, ouvir primeiro as testemunhas do reclamado e ouvir depois as testemunhas do reclamante. Esta inversão é para facilitar o fato que a parte tem de se desincumbir do ônus da prova e também para acelerar ainda mais as audiências trabalhistas, porque os magistrados trabalhistas hoje trabalham com a pauta apertada. Então, nós temos que pensar do ponto de vista prático também, como é que eu posso trabalhar o direito processual de modo a acelerar o processo, a respeitar os horários que estão contidos na pauta e atender as partes e entregar a prestação jurisdicional. Então, nós temos essas situações específicas em se tratando de ações que envolvem acidente do trabalho, na Justiça do Trabalho. Uma última questão a ser indagada é a questão dos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. Nós temos que indagar essa questão porque é o seguinte, nós tivemos aí uma briga muito séria por parte do OAB, houve uma discussão, um debate muito intenso da sociedade em se tratando de honorários advocatícios. É ser disso que não existem honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho, a não ser que caia nos requisitos da Súmula 219 do TST, que reza o seguinte, a parte tem que ser beneficiária da Justiça Gratuita e deverá estar assistida pelo sindicato. Só aí deveria ter honorários sucumbenciais a serem revertidos para o advogado do sindicato. Mas, do contrário, nós não temos honorários advocatícios sucumbenciais nas causas que envolvem acidente do trabalho, nas causas que envolvem relação de emprego, na Justiça do Trabalho. O problema é, professor, mas o advogado, antes de 2005, entrou na Justiça Comum, o processo foi remitido para a Justiça do Trabalho. Ele tinha expectativa de receber os honorários sucumbenciais se ele estivesse atuando na Justiça Comum. O processo foi na Justiça do Trabalho, então ele perdeu? Bom, para os acidentes do trabalho, cujas ações foram ajuizadas depois da Emenda 45, quando a competência já era da Justiça do Trabalho, realmente não haverá direito à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais por parte do advogado. Os únicos honorários que ele terá direito a ganhar serão os honorários contratuais. Muito bem, mas para aqueles que ajuizaram a ação de acidentária antes da Emenda 45 na Justiça Comum, que foi remitida para a Justiça do Trabalho, que era uma situação excepcional, o Tribunal Superior do Trabalho acabou editando a sua última orientação jurisprudencial, agora recente, do dia 5 de fevereiro de 2013. Eles acabaram editando a OJ 421 da SDI 1 do TST, que reza o seguinte, honorários advocatícios, ação de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente do trabalho ou de doença profissional. Ajuizamento perante a Justiça Comum antes da promulgação da Emenda Constitucional 45, posterior remessa dos autos da Justiça do Trabalho, artigo 20 do CPC. Bom, a condenação em honorários advocatícios nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente do trabalho ou de doença profissional, remetida à Justiça do Trabalho após ajuizamento da Justiça Comum, antes da vigência da Emenda 45, decorre de mera sucumbência nos termos do artigo 20, não se sujeitando aos requisitos da Lei 5584 de 1970. Isso significa dizer que para essas ações ajuizadas antes, antes da Emenda 45, que foram remetidas para a Justiça do Trabalho, o advogado terá direito a perceber aí os honorários advocatícios sucumbenciais. Mas para as ações acidentárias ajuizadas pós-Emenda 45, esses honorários advocatícios sucumbenciais não serão devidos. Então o advogado tem que fazer os seus honorários contratuais com o seu cliente, sob pena de não receber nada pelo serviço prestado. Então tem que tomar muito cuidado com esse ponto específico aí, com relação aos honorários dos advogados. Bom, em síntese, concluindo a nossa aula sobre os aspectos processuais nas ações acidentárias, nós trazemos aí que desde a Emenda 45, a competência das ações passaram a ser então da Justiça do Trabalho. As ações anteriores ajuizadas antes da Emenda 45 foram remetidas para a Justiça do Trabalho, exceto aquelas que já haviam sido sentenciadas. E nesse sentido, nós temos a súmula 367 do STJ e a súmula vinculante número 22 do Supremo Tribunal Federal. Com relação aos honorários periciais, paga a perícia quem sucumbir no seu objeto, de acordo com o artigo 790B. De modo que não é possível exigir a exigência de depósito, antecipação dos honorários periciais, porque nós não sabemos quem sucumbiu no objeto da perícia. Se porventura o juiz determinar esta exigência, então será cabível mandado de segurança contra este ato do juiz, nos termos da Orientação Jurisprudencial 98 da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. E a ordem da audiência pode ser invertida quando houver responsabilidade objetiva em acidente do trabalho, em que ocorreu durante atividade de risco praticada pelo empregado. Quando o empregado desenvolve atividade de risco e ele sofre acidente, a gente pode inverter a ordem da audiência, de modo a seguir regras processualísticas distintas para a questão do ônus da prova. E os honorários advocatícios não são devidos na Justiça do Trabalho em ações acidentares, exceto para aquelas ações acidentares ajuizadas antes da Emenda Constitucional 45 e que foram enviadas para a Justiça do Trabalho nos termos simplesmente da OJ 421, da SDI 1, do TST. Muito bem, encerramos essa nossa primeira aula e nós vamos partir aí então, daqui a pouco para a nossa aula, nós teremos uma segunda aula sobre acidente do trabalho, só que agora nós falaremos apenas sobre as responsabilidades nas ações acidentárias. Até lá! Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br e você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.just.br e vocês também podem estudar pela internet, www.tvjustiça.br